Sozinho mais uma noite, você na cabeça, eu só penso em nós Qualquer prazer por aí, se não for com você, não serve Não quero prazer por prazer, se não for com você, não serve Se vejo os meus olhos, eu vejo seus olhos, olhando nos meus Se vejo outra boca, eu sinto na boca, o gosto do beijo seu Amor, querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão Amor, querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão Amor, eu amo você Amor, querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão